Aê, esse é o do bom, do bom não, tinha que ser do foda E o Vega no beat, vai segurando, tá? É festa areia branca, mais de um milhão na conta E o Fê chega com as gato, Tony não decepciona Elas perdem a conta, e o classe a nós compra Degustando whisky, 18 camarão na lancha Acaba não mundão, acaba não mundão Deixa a tristeza pra trás, eu tô firmão agora Acaba não mundão, acaba não mundão Que a vaca magra já passou e já chegou minha hora Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Disse que a vida é curta e quer curtir um pouco Então bora um beco pra nós dois fumar Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Disse que a vida é curta e quer curtir um pouco Então bora um beco pra nós dois fumar Não bora um beco pra nós dois fumar É festa areia branca, mais de um milhão na cota Vê se chega, casca Tony não decepciona Elas perdem a conta, o classe a nós compra Degustando whisky, 18 camarão na lancha Acaba não mundão, acaba não mundão Que a vaca magra já passou e já chegou minha hora Acaba não mundão, acaba não mundão Deixa a tristeza pra trás, eu tô firmão agora Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Disse que a vida é curta e quer curtir um pouco E bora um beco pra nós dois fumar Ela diz que só gosta dos moleque louco Que pensa pouco quando quer gastar Disse que a vida é curta e quer curtir um pouco Então bora um beco pra nós dois fumar Então bora um beco pra nós dois fumar Na beira mar, na beira mar Aê, isso é PP da VS e Fê Cachorreira Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo